O quadro Me Chama Que Eu Vou de hoje, inclusive, é um pedido de moradores do bairro Vila Nova sobre esse assunto. Eles querem, inclusive, a conclusão da obra de um CI e seguem com medo também, já que o barranco atrás do prédio está desmoronando. O Elberçá foi lá conferir. Mais uma situação delicada, que eu já vi de longe aqui. Em Túrios Jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Ó, minha gente, o Val Moro ligou para a nossa produção e ele ligou reclamando sobre algo relacionado à educação. Eu quero saber o que está acontecendo lá no bairro Vila Nova. Uma situação bem complicada, está gerando preocupação para pais, para moradores, a comunidade em geral. E nós, claro, do quadro Me Chama Que Eu Vou, vamos ouvir essa reclamação. Então, vem comigo, vambora! Olha, minha gente, já chegamos aqui na rua Rolando Gursk e eu vou atrás do Val Moro aqui, porque o Val Moro veio para nós no telefone e reclamou sobre educação. Me diz uma coisa, seus filhos estão sem vagas? O que está acontecendo? O que é? Qual o problema na área da educação que você quer fazer reclamação aqui para a gente? É, o problema aqui é o seguinte, que nós temos o C.I. aqui, ó, que está há mais de três anos, que essa obra, o prazo deles de conclusão é um ano. Se você ir parado aqui, já estão mais de seis meses parado aqui, essa obra que não sai do lugar. Um monte de criança aqui querendo, gostando do C.I., mães que precisam trabalhar e não tem vaga para poder trabalhar. Nós queremos uma reposta para a prefeitura. Cadê o C.I. que era para estar pronto em fevereiro, que disseram que está pronto aí, ó. O maior problema é aquele barranco lá, que você está vendo lá, é, ó. Olha só, desbarrancando lá atrás, você está vendo aí, tem um problema que está preocupando, além de não haver aí, a construção não está acontecendo, está parado, não tem nem placa de identificação de obra. Geralmente, obra de poder público tem a identificação, né, no começo da obra, prazo, o valor investido e parece que foi até retirada a placa aqui, você me disse, é isso? Foi, o prazo deles é, começou em 2015 essa obra, é para acabar um ano depois, já faz três anos que começou isso aí, ó. E cadê o muro? Quer dizer, era para eles fazerem e não fizeram ainda. Você já cobrou a prefeitura? Já cobrei já do secretário de educação, ano passado, em novembro, ele disse que eu ia fazer a licença, agora é que eu ia fazer a licença para fazer o muro. Já era para ter feito, faz tempo essa licença, né? Quando começaram a fazer a obra, não agora é que é para fazer a licença. O fato de estar parado é preocupante porque isso significa que menos crianças vão ter acesso ao CI aqui na região e tem outra preocupação que é a estrutura, né, amigo? É, a minha preocupação é assim, como eu moro do lado ali, o muro está todo rachado lá já, aquele barro ali, o barranco ali, se fosse olhar as salas ali, já está tudo cheio de barro, que não tem contenção nenhuma ali. E eu conversei com o secretário também, até em reunião da nossa associação de moradores ali, eles nos garantiram que entregariam agora em fevereiro. Aí eu conversei com o pessoal da obra, acabou o dinheiro, os caras saíram da obra aqui, estão fazendo outras obras, acabou o dinheiro que a prefeitura só vai começar no meio do ano. Bom, a prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, esclarece que houve uma fissura na junta de dilatação de um muro de concreto do CI no bairro Vila Nova ali, e o problema será corrigido com um tratamento para evitar a infiltração. A fissura não trouxe risco aos moradores vizinhos, segundo ainda a Secretaria de Educação. Em relação ao barranco atrás ali da unidade, a prefeitura lançou recentemente um edital de licitação, para a contratação, então, de projeto ambiental da contenção de talude da encosta, mas não houve empresas interessadas. Então, um novo processo deve ser publicado, alterando o prazo de entrega do CI. Obrigado. Obrigado.